Fala família do canal Oficina Garage, tudo bom com vocês? Hoje, como estamos indo para a quarta aula e nós já iniciamos o curso de solda com os inversores que já é o que vem hoje em dia sendo usado pelos soldadores a maioria das oficinas que você vai encontrar hoje são inversores de solda esse é um compacto, um pequeno, mas você vai encontrar maiores, mas o povo está todo aderindo a isso eu quero apresentar para vocês a tão velha máquina de solda que muita gente amava que são os transformadores de solda esse é o meu transformador mais velho que eu tenho essa máquina tem em torno de 18 anos de idade é uma bambose NM250 ela é uma máquina, claro, que hoje já está ultrapassada mas aqui eu fiz uma adaptação, essa máquina é desse tamanho eu aumentei ela, coloquei aqui dentro aqui atrás, coloquei um ventilador daqueles de balcão frigorífico de supermercado para poder fazer uma refrigeração porque o original dela é um cooler desse tamanzinho claro que não aguenta um transformadorzão de solda pesado desse e é uma máquina que está até hoje aqui soldando faz um ano e meio por aí que ela está parada, não uso mais mas hoje eu resolvi colocar ela aqui porque eu quero mostrar para vocês também a solda de um transformador de solda até porque várias pessoas têm um desse, às vezes em casa guardado não usa porque não sabe soldar e não tem tanta diferença dela para o inversor de solda na hora de você soldar você precisa ter um pouco mais de habilidade para soldar com essa já com o inversor de solda, por ela ter algumas vantagens que eu vou explicar nesse vídeo a diferença entre o transformador e o inversor e você acompanha aí até o final desse vídeo, não perca as dicas e assiste até o fim aí, beleza? já vai deixando aquele like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? então vamos lá que eu vou mostrar agora na prática a diferença entre essas duas maquininhas vamos lá? então vamos colocar aqui o terra desse transformador de solda e eu vou fazer uma solda, que já tinha duas soldas eu vou fazer uma solda aqui no início da peça, onde não tem solda, para vocês verem como que ela funciona ela está regulada em 90 amperes, tá? esse transformador, eu vou fazer a solda agora para vocês verem eu vou fazer uma solda aqui aqui está pessoal, a solda dá uma olhada essa é a solda com o transformador de solda correto? agora eu vou desligar o transformador de solda e vou ligar a inversora para vocês verem a solda vou fazer uma solda do lado para vocês verem vou ligar a inversora vou aterrar ela e vamos fazer uma solda do lado dela para que possamos ver a diferença tanto uma quanto a outra eu estou soldando com o eletrodo E6013 2,5mm, ok? e aí e aí e aí Aí está a salda Uma do lado da outra Muito parecida Nota que no meio ele dá uma afundadinha Por causa do material Esse aqui é um material na chapa 14 São apenas 2mm e eu estou Botando para tocar um cordão forte Então ele acaba afundando Porque ele quer quase furar, mas não fura Eu estou sem uma chapa grossa Para poder mostrar para vocês, senão eu poderia demorar mais tempo Que a velocidade Do avanço do eletrodo Então, eu quero mostrar para vocês Que em matéria de solda, se você tiver habilidade O mesmo serviço que você vai fazer Com uma inversora, você vai fazer com uma transformadora Quanto a isso Não precisa se preocupar dizendo assim Ah, eu tenho um transformador Eu quero começar a soldar pode, começar usando ele Tranquilamente Agora eu quero explicar para vocês o que Eu vou ensinar agora, vocês viram nos demais Vídeos anteriores Que vocês vem acompanhando, que eu ensinei vocês a dar partida Com o eletrodo Ensinei vocês um pouco sobre eletrodo Sobre regulagem de amperagem No vídeo 3, expliquei para vocês Sobre como você soldar macio E fazer com que o cordão ficasse mais largo E agora algumas pessoas deixaram para mim Algumas perguntas Dizendo que estava ficando falhado Que a solda não estava formando Um escaminha de peixe Não estava uniforme, bonita Então agora vocês vão aprender o que? Sobre velocidade de avanço O nome é velocidade de avanço Mas o basicão para vocês entenderem a palavra É a velocidade que você puxa o seu braço Essa velocidade aqui É isso que nós vamos aprender agora A puxada Então aqui Eu vou fazer para vocês verem Uma puxada Eu vou fazer uma puxada normal Depois eu vou fazer uma puxada rápida E uma puxada bem devagar Para a gente ver como vai ficar Então vamos para a puxada normal Essa foi a puxada normal Não vou quebrar a casca Agora eu vou fazer uma puxada rápida Para vocês verem Essa foi uma puxada rápida Agora eu vou fazer uma puxada lenta Então como vocês podem ver Aqui está Uma puxada correta Uma puxada rápida E uma puxada demorada Então eu vou quebrar a casca Para vocês verem Vejam a diferença de solta Viu? Essa daqui Foi a puxada comum Que é o certo você fazer É o tal do cordão escama de peixe Está vendo? Está vendo que eu fiz esse cordão Com a transformadora de solda Não foi com a inversora Esse daqui Por que houve essas micro falhas No meio do caminho E ficou fininho? Porque o avanço foi rápido Vocês viram a puxada Qualquer dúvida pessoal Volta o vídeo E olha de novo Reparem na velocidade do eletrodo E na velocidade que a minha mão afasta Essa daqui O que aconteceu? Dá uma olhada Que ela engrossou Por que? Porque a solda começou a amontoar Ela veio Está vendo? Até fazendo uma solda Até bonita Mas depois O que ela começa a fazer? Como eu estou demorando Para puxar A carga De ampere em cima O raio Que faz com que A máquina Derreta o eletrodo Se concentra muito No local E aí faz o que? Fura Ele abre o buraco Então isso aqui também serve Para vocês aprenderem Sobre avanço de solda Que se você demorar muito tempo Você vai furar a peça E se você for rápido demais Você vai deixar algumas falhas No meio do caminho Como essa fininha aqui Que você está vendo Uma falinha aqui Outra falinha aqui E uma solda fininha Que na verdade Isso aqui não está soldando nada Então aqui sim É uma solda Correta A se fazer Vira a diferença Entre o avanço normal Aí você vai falar Fábio Mas tem um tempo? Não tem um tempo Isso é prática Você vai Faz o seguinte Pega aí Na sua casa Liga a sua maquininha E vai treinando Faz uma velocidade Põe o teu braço E vem fazendo uma velocidade Assim Olha Olha como ficou Quebra casca Aí você fala Bom Se ela começou a ficar assim Você está indo rápido demais Se ela começou a ficar grossa demais E começou a querer furar Você está Indo no avanço Devagar demais Então aqui está devagar Faz buraco Aqui está rápido demais Falha a solda E fica fino E assim é o correto Viram a diferença Sobre avanço Então agora Eu vou explicar Para vocês Vocês já viram Então Como é a solda Que eu mostrei De uma transformadora De uma inversora E agora a solda Que para mim Tanto faz uma Quanto a outra Na prática De solda Que eu tenho Para mim Eu soldo do mesmo jeito Mas eu quero Que vocês entendam Agora a diferença Então vamos lá Que eu vou falar Agora um pouquinho Para vocês Sobre a diferença Entre as duas máquinas De solda O que eu quero dizer Para vocês Entre a diferença De um transformador De solda Para o inversor De solda Vou falar para você Em uma linguagem Simples Bacana Para você entender A diferença De um para o outro Por que que hoje em dia Você vai ver mais As pessoas falando Sobre os inversores De solda E as pessoas Querendo soldar Com o inversor De solda Qual a diferença Das duas máquinas Para mim Diferença número 1 Peso Essa minha com cabo Ela tem aproximadamente 27 quilos Essa daqui 3 quilos Então para você Transportar Já deu para entender Que você vai ter que pegar Uma máquina Muito pesada Para você levar Para os lugares Olha o tamanho Disso E o peso disso Uma dessa Ela é simples Essa aqui você não consegue Trabalhar com ela Carregando ela Você tem que pôr no local E levar os cabos Para soldar Então se o seu cabo Não for muito grande Se você aumentar o cabo Você vai perder em potência Você vai ter que gerar Mais ampere Para compensar A resistência do cabo Para você poder usar ela Então quanto maior o cabo Mais você vai ter que aumentar A amperagem Mais vai gastar energia Tem tudo isso Por isso que você vai ver Que os inversores Tem o cabo pequeno São muito econômicas Também Em parte de gasto Então aqui eu já quero Deixar exposto Para vocês entenderem Que essa gasta muito mais energia Do que o inversor Então O que vai acontecer É que você vai ter que aumentar O cabo dela Porque é uma máquina Muito pesada Ou fazer um carrinho Para você ficar andando Pela sua oficina Pela sua casa Onde você quer fazer a sua solda Já o inversor de solda Como eu já mostrei Nos vídeos anterior Você pendura na alça Você tem um clips Para você pôr na cintura Você trabalha ela Junto ao seu corpo Sem problema nenhum Ok Outra diferença Que eu quero falar Inclusive peço perdão Porque na aula 2 Eu estava falando Sobre o choque elétrico Que acontece na máquina De solda E eu acabei falando Sobre o choque elétrico Mostrando para vocês Até no multímetro Um inversor de solda Peço perdão Porque eu esqueci De declarar para vocês Eu estava sem essa máquina Ela não estava comigo em casa Que as máquinas Transformador de solda Todo transformador de solda Ela entra Corrente alternada nela E sai na ponta do eletrodo Corrente alternada Então se você pegar aqui No terra dela Você pega no terra E você tocar no porta do eletrodo Nessa parte metálica Aqui com ela ligada Ou na ponta do eletrodo Você vai tomar um choque Você vai tomar uma descarga elétrica Isso Aquela descarga Que eu estava explicando No vídeo Dois Lembrem-se É nos transformadores de solda Geradores de solda E retificadoras de solda Esses três tipos de equipamento Dão choque sim Se você colocar O dedo na ponta Já as inversoras de solda Ela entra corrente alternada E sai corrente contínua Porque ela é eletrônica Então o que acontece Elas não dão choque Eu fui fazer uma pesquisa Liguei no saque Tudo para entender As máquinas inversoras de solda Por elas saírem em corrente contínua E no máximo Elas chegam em um pique de 90 E isso é um limite de segurança Do milímetro Inclusive até me passaram Essa informação Elas não dão choque Ok? Só que se você pesquisar Na internet Você vai ter relato De pessoas que já tomaram Descarga elétrica Só que eu fiz o teste E realmente não dá choque Você pode ligar Pegar no terra Pegar no porta do eletrodo Com ela ligada E ela não vai dar choque Só que com eletricidade Não se brinca Então eu deixo a dica Ela não dá choque Não vacila Evita Mesmo que ela não dê choque Por ser eletrônica Evite pôr a mão No terra E no porta do eletrodo Você uma hora Pode estar com a bota molhada Pode estar Fazendo com que uma situação Acabe dando uma descarga elétrica Então para que isso não aconteça É bom evitar Ok? Já falei para vocês As duas vantagens Entre peso E entre Economia de energia Qual é a outra parte Que dá uma boa diferença Das duas Por essa máquina Ser corrente alternada E sair corrente alternada Ela não tem um controle Na ponta do eletrodo Quando ela vem Ela só é um transformadorzão Que passa Transforma A energia Taca para a ponta Você está soldando Então tem aquela frequência Que ela aumenta Diminui E ela tem uma Oscilação na energia Fazendo com que Se você não tiver Uma certa habilidade Na hora de soldar Você pode acabar Deixando uma solda esquisita Por isso que muita gente Até deixou no comentário Poxa vida Eu tenho um monte de vontade De soldar Mas não consigo Eu já tentei É porque tentou Com um transformador de solda Claro que isso aqui Precisa de mais habilidade Para se aprender a soldar Por causa dessa variação De corrente na ponta Ele não sai Está 90 amperes Sai 90 amperes Não Ele vai para mais Vai para menos Vai para mais Vai para menos Oscila muito Pela corrente elétrica Então faz com que A pessoa precise De mais habilidade Correto Essa é a desvantagem dela Qual é a vantagem Da inversora de solda Quando você está soldando Com uma inversora de solda O que ela está falando Para você Que ela vai descarregar Em amperes Ela vai descarregar mesmo Porque ela tem um controle Ela tem uma placa Um circuito Que faz com que Equalize Então sai uma solda Mais suave Você faz É muito mais fácil De você soldar Porque ela sai suave E mais fácil Para você soldar Por isso que quem Já inicia no curso De solda desse E já pega uma inversora Começa a soldar Olha nos comentários Dos outros vídeos Do vídeo 1 Do 2 E do 3 Para vocês verem Um monte de gente Me agradecendo Falando assim Fábio Eu já comecei a soldar A cara já está saindo Uns cordão de solda Comprei uma inversorinha E estou soldando Cara que bacana Claro Mas quem está tentando Com essa aqui Se não tem habilidade Vai apanhar um pouco Vai soldar Vai Faz as mesmas dicas Que eu falei Você vai soldar Com essa aqui também Mas você vai notar Que a frequência dela Ela fica oscilando E aí tua solda Fica meio assim Vai treinando Não esqueçam nunca De comprar eletrodo De qualidade De primeira linha Beleza? Eletrodo de primeira linha Não compre eletrodo Barato Chegou lá Ah esse aqui está 7,50 o quilo Ou está 12 o quilo Ah vou comprar Não compre o de 7,50 Eu falo por experiência A prova Eu já comprei caixa De eletrodo Barato uma vez Que eu não tinha dinheiro Para comprar Eu joguei mais de 1 quilo fora Eu acho que eu tive Mais de 1 quilo 1 quilo e pouco Todos os eletrodos Que eu ia soldar Sai o raio para o lado Você vai notar Que de péssima qualidade Você está soldando E corta a corrente Por que? Porque o eletrodo De baixa qualidade Um eletrodo Que parece que está molhado Parece que está úmido Tão ruim que ele é Então comprem eletrodo Eu não posso falar marca Mas gente Compre de primeira linha Só chegar num revendedor E falar Qual que é o eletrodo De primeira linha Que você tem Coisa boa aqui Eles já vão te falar Qual é o outro ponto Que eu quero dizer para vocês Ligação delas Uma máquina transformadora O ideal é você ligar No padrão da sua casa Puxar uma extensão Do padrão Do disjuntor Do padrão Que normalmente O mínimo é 30 amperes Geralmente os padrões Vocês vão ter 30 e 40 amperes Por que? Porque essa é uma máquina Que puxa Se você nunca fez o teste Às vezes você pode ligar Numa casa Numa tomada Na hora que você começa A soldar Cai a energia Por que? Porque o disjuntor De 10 amperes O disjuntor de 15 amperes Não suporta a máquina De 10 Tem que ser no mínimo 20 amperes 20 amperes Você vai conseguir soldar Mas não muito Na hora que você começar A puxar um cordão de solda Ele vai derrubar O disjuntor de 20 amperes Também É um transformador de solda Isso eu já fiz o teste Eu cansei de ir nos lugares Então quando eu tinha Minha oficina Eu levava Minha extensão E ligava no padrão Então se você tem Um transformador de solda Ligue direto no padrão Para você não correr o risco De danificar alguma coisa Na sua casa Já a inversora de solda Lá vem outra vantagem Por ela ser eletrônica Ela não puxa tanta energia Numa tomada Com um disjuntor de 10 amperes Você consegue soldar Não, é um indicado Não estou falando Que o indicado é 10 amperes Pelo amor de Deus Não vai chegar um embaixo E falar assim Ah, mas você está falando bobeira 10 amperes Não O ideal é 20 amperes Mínimo Não estou falando da tomada não Estou falando do disjuntor De 20 amperes Aí você vai falar assim Tá, e qual tomada Eu devo colocar Numa máquina de solda A tomada de 20 amperes Que é aquele pino mais grosso Esse é o ideal Porque senão você vai acabar Derretendo o seu pino Porque se você põe um de 10 amperes Ele vai esquentar demais Porque o pino é fino E aí ele vai acabar derretendo E pode dar um curto circuito Na sua rede Ok? Não esqueça dessas dicas Que eu estou dando Tá, ok? Isso você não vai ver Em curso de solda Ninguém vai te dar dicas Sobre eletricidade Então eu estou te dando Essa dica Para você saber Que você não deve ligar Essas máquinas Na rede elétrica De casa comum Muito menos Numa tomada qualquer Ok? Se você precisar fazer Uma solda de emergência Se você tiver Uma inversora bacana Você vai lá e coloca É uma solda rápida Não tem problema Numa tomada Onde está ligado No circuito Com disjuntor 10 amperes Você vai conseguir soldar Não muito Mas nos pontos de solda Que você precisa dar Você consegue O ideal então É 20 amperes Bacana? Lembre-se disso O cabo também Não é bom aumentar Tem gente que Deixou perguntas Para mim nos vídeos Anteriores Eu esqueci o nome Da pessoa Que pediu Para me explicar Sobre aumentar O cabo de solda Se você pode aumentar Poder pode Lembrando Que se você aumenta O cabo de solda O que vai acontecer É que você vai alongar Então essa máquina Ela já é projetada Para esse cabo Então você vai Por 90 amperes O que vai acontecer? Você vai ter que aumentar Entre 95, 100, 105 Vai depender do tamanho Do cabo que você colocar Você vai ter que aumentar A amperagem Com isso Fazendo um gasto Um pouco maior De energia elétrica E esse é o maior problema De você aumentar cabo E se você não colocar Um cabo de qualidade Colocar um cabo mais fino Ele vai criar uma resistência E vai começar a aquecer Você vai conseguir soldar Mas vai começar a aquecer Tendo desperdício de energia O gasto de energia Vai aumentar E podendo assim Até queimar o equipamento Então o ideal É não aumentar O cabo de solda Beleza? Então pessoal Nós falamos sobre Vantagens e desvantagens De um e de outro Você tem essa máquina Vai treinando com ela Não tem problema Se você não tem condição De comprar uma máquina nova Uma maquininha dessa aqui É uma barata Metade do preço da inversora Praticamente Depende do lugar que você for Só que ela é uma máquina Que vai acabar com a sua coluna Eu tenho arma de disco Eu não quero mais carregar Essa aqui Essa aqui Eu quero ter Claro Com uma maquininha dessa Você tem dali Se me der um problema Numa máquina Eu tenho ela Não vou me desfazer Dessa máquina nunca Então pessoal Se gostou Dá um joinha Não esquece de compartilhar esse vídeo Dá uma força pro nosso canal Porque é nosso canal Tranquilo? Tem alguma ideia? Quer saber sobre alguma coisa? Deixa aí o comentário abaixo no vídeo No próximo vídeo Porque eu não estou fazendo Criteriosamente Eu quero falar na linguagem do povo Na linguagem que você entenda Eu quero que você solde Eu quero que você está aí De repente desempregado Você está numa situação difícil Você está falando assim Puxa Fábio Puta se eu soldasse Eu já ia ganhar uma soldinha Uns 50 reais ali Uns 30 ali Uns 100 ali Então minha intenção é essa Te ajudar você a aprender a soldar E você ganhar seu troquinho Soldando uma dobleça de portão Soldando O que quer que seja pra alguém Às vezes a pessoa quer soldar Um carrinho que quebrou Uma solda Bacana? Não vou aqui estar formando Um soldador de tubulação De gases pra Bolívia não Que precisa de sonda E tudo mais Pra fazer a solda Não é isso que eu vou formar Aqui no canal Eu aprendi a fazer Esse tipo de solda Mas não é isso o intuito O intuito é fazer Com que você aprenda a soldar Pra você fazer seus hobbies Pra você fazer Suas manutenções no caso E até pra você ganhar Um dinheirinho Fazendo solda Em peças de portão Fazendo uma janela Fazendo uma porta Ou um suporte O que você quer fazer Ok? Galera Forte abraço Família Não esquece hein Conto com vocês Um forte abraço E um beijo no seu coração Vale